. . . . . . . . Fala pessoal, tudo bom com vocês? A gente tá aqui para ver um vídeo do Marquinhos, é o Toqueiro Fantasma. Vamos lá. A busca do Marquinhos Ah não, é baseado no filme, nice O que eu tinha, mas quem diria, eu podia perder mais Meu pai desafiava a morte, todo santo dia E o preço mais caro ele pagou Pagou o único preço que era possível, sua vida E Johnny Grace novamente sozinho ficou E aquilo mexeu comigo, traumas em meu coração Sem meu pai era só eu sozinho, eu com a solidão Medo de mortos me perseguem, mais uma nova família Será que meu coração esquece minha tristeza Nossa, era bem antiga os padrinhos dele, hein Ah, velho Outro alguém vou perder Será tudo igual a mortes? Não, se algo eu puder fazer Caraca, isso tá doido 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 Ah Sim Sim Gente é bem diferente da história do filme Filminho 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 Nikolas Tesla É com o Nicolas Cage Não me lembro demais Eu tenho que dar uma procurada Para ver se tem mais coisa mais recente Enfim é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like se inscreve no canal Se inscreve no canal do Marquinhos Que está aparecendo aqui do lado E 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